Música Michelon Rodrigues pergunta André Carpano, quero saber se todos os que não seguem uma religião vão para o inferno? Pergunte ao Carpano Oi irmão Michelon, uma boa pergunta Existem algumas pessoas que acreditam que ter um segmento religioso vai salvar ela Como por exemplo nós podemos ver O tal do RI, inclusive até citei ontem Tem algumas pessoas que falam que o RI proíbe algumas coisas E quem seguir aquele RI será salvo Mas isso não passa de religiosidade Já tem outros que acreditam que suas obras tem o poder de salvar E isso também é um outro erro Porém, aqueles que não tem o seu nome escrito no livro da vida Que não é lavado no sangue do cordeiro Não serão salvos Independente se tenha boas obras Independente se ele seja uma boa pessoa ou não Porque não é por honra e nem por mérito É somente pelo sangue de Jesus que se pode entrar no céu Wilton Vasconcelos pergunta O que você acha do irmão Mario Persona e o dispensacionalismo? Ô irmão Wilton, beleza? Bom, sobre o irmão Persona Alguns estudos que ele faz eu acho de excelente qualidade Eu acho que ele tem um bom conhecimento E alguns temas ele até procura se aprofundar A própria Bíblia nos diz que nós devemos analisar tudo e reter o que é bom O que a gente acha que não convém e deixa de lado Assim como eu estou sujeito, passivo a muitos erros e sou ciente disso Não sou igual os camaradas lá que tem um livrinho de bolso lá e fala que eles são certos E que tem a verdade absoluta Eu sou passivo a erros Mas algumas coisas do Mario Persona eu não concordo Como o dispensacionalismo e tal Eu acho que isso é uma doutrina meia maluca Mas muitos dos estudos dele eu acho bom Roberto Machado da Costa Pergunta Boa noite irmão Gosto muito do seu canal Queria saber aquele dito reteté Que é praticado em algumas igrejas pentecostais Tem alguma base bíblica? Boa noite Olha, essa pergunta é muito boa e Por incrível que pareça Existem algumas pessoas que usam uma certa base bíblica Usando a passagem de Atos dos Apóstolos capítulo 2 Quando fala sobre os homens aparentarem como embriagados Eles pegam esse texto para dizer que aquilo era o Espírito Santo Que os homens começam a cambalear e andar meio que no reteté E já tem uns outros que usam a passagem Quando a glória do Senhor desceu sobre o templo de Salomão Que os homens não conseguiam ministrar a glória do templo de pé Inclusive tem até uma pregação sobre isso E fala que ali foi a demonstração do poder de Deus E os homens começaram a fazer aviãozinho e entrar no reteté É uma torção tão gigantesca, rapaz É difícil Porém nós vemos que ambas as partes estão torcendo as escrituras Sobre esse assunto eu fiz até um vídeo Mas é bem antigo Quando eu comecei a fazer vídeos Eu vou deixar o link dele na descrição Onde eu explico um pouco mais sobre esse assunto A glória de Deus na antiga aliança e na nova aliança A diferença de como se manifestava antigamente E como se manifestou entre os apóstolos Sobre tudo isso E como se manifesta hoje em dia Beleza? Mas traduzindo Não existe base bíblica para reteté Denilson Silva pergunta Irmão André Gostaria que você falasse sobre as falsas profecias Onde alguns pastores usam esses artifícios Para promoverem a si mesmos E bajularem sérios membros de suas igrejas É irmão Isso é uma coisa muito polêmica E que as escrituras já falavam disso Há muito tempo No livro de Deuteronômio 18 Versículo 20 Diz o seguinte Porém o profeta que tiver a presunção De falar alguma palavra em meu nome Que eu não tenha lhe mandado falar Ou que falar no nome de outros deuses Esse profeta morrerá Mas não é só isso não Sobre o falso profeta Tem mais coisa viu Quando um profeta ou sonhador de sonhos Se levantar no meio de ti E te der um sinal ou prodígio E suceder tal sinal ou prodígio De que te houver falado Dizendo Vamos a outros deuses Que não conhecesses e sirvamos Não ouvirás a palavra Daquele profeta ou sonhador de sonhos Porquanto O Senhor vosso Deus Vos provará para saber Se é mais O Senhor vosso Deus Com todo o vosso coração E com toda a vossa alma Bom eu acho que essa passagem Já se explica por si próprio Quando alguém falar uma besteira Falar um revelamento Alguma coisa da labareda E não condiz com o que está no filtro Passa o filtro Se não tiver condizendo com a Bíblia Nem dê atenção Eu já citei aqui num outro vídeo E torna a citar Uma vez um homem falou um monte de besteira pra mim Num serviço Isso aquilo outro Falou 500 coisas Ele terminou de falar Eu só falei pra ele Estou desempregado Aí ele perdeu o rumo da história É porque ele falou que Eu estava passando a aprovação do serviço Porque não dava o dízimo Mas como? Porque se eu estava desempregado Como que ia dar o dízimo? Difícil né? Mônica Lima pergunta Oi André Os demônios leiam nossos pensamentos? Esté de salve Oi Mônica Olha essa pergunta Dá pano pra manga E muito Segundo o Salmo 94 11 Diz o seguinte O senhor conhece os pensamentos do homem Que são pensamentos vãos Salmo 139 4 Diz o seguinte Não havendo ainda palavra alguma na minha boca Eis que logo o senhor tudo conhece Ou seja Deus sabe das coisas Antes dela acontecer E tem o poder de ler a mente do homem Porém O quinhoso Tenta adivinhar Quer uma base bíblica? Primeiro livro de Samuel 28-19 O rei Saul foi consultar uma macumbeira Alegando que queria Chamar o espírito de Saul Que já tinha falecido E mandou ela fazer lá um saravá E o cão desceu nela E falou que era Samuel Porém Esse mesmo camarada O capiroto Que apareceu falando que era Samuel Deixou um recado pra Saul Alegando que Amanhã mesmo Estaria junto a ele Ou seja Que ele ia morrer No dia seguinte Vai ver as ideias Primeiro Samuel Capítulo 30 Olha como acontece a situação No versículo 1 Fala que todos estariam vivos Lá em Ziclac Três dias depois Disso daí Três dias depois Presta atenção Já falhou o revelamento Já no versículo de número 17 Fala que Davi Derrotou todos A malequitas Durante toda a tarde Noite E até o amanhecer Do outro dia Ou seja Já estava no quarto dia Primeiro Samuel 31 versículo 6 Já alega o seguinte A morte de Saul E ainda descreve Como que foi Ou seja Quatro dias depois O cão falou Que era no dia seguinte E ele morreu Quatro dias depois Então tem alguma coisa Errada nesse revelamento Concorda? O cão não sabe do futuro E nem pode ler a nossa mente Ele pega o embalo Das profecias E faz os revelamentos Só isso Bom e é isso Meu irmão e minha irmã Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça De deixar aquele like maroto E também a sua opinião Peço que siga Todos os canais Parceiro Ao qual deixarei Os links na descrição Ah e antes que eu me esqueça O seu conhecimento É o medo deles